Cusmin Dólar Beautiful Baby, sabes que quando tu chega este corpo me deixa sem jeito Ayo é uma mau riso maroto Teu olhar suculento me deixa sem teto Ayo é teu corpo, tá a causa pânico Tá a causa pânico Tá a causa pânico Teu corpo, tá a causa pânico Tá a causa pânico Essa minuta tem pra tu conjar Corpo dela tá a causa pânico Antes de tudo minha mãe me avisou Que tu ias me trazer problema nesse mundo Eu fui surdo, eu ignorei, não liguei A culpa toda foi minha Mas agora me cansei Vou me embalar na minha mãe Ayo é teu corpo, tá a causa pânico Tá a causa pânico Teu corpo, tá a causa pânico Vou me embalar na minha mãe 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 Contigo não vivo, teu corpo um perigo Baby, só tô refém, tu me deixas de castigo Não quero pulsar, consigo teu labirinto Já não sou do banco, acredita que eu não minto Diz-me o que fizeste, me que acontece Só de te olhar tu, já me causa estresse Baby, me esquece Vou me embalar na minha mãe, tens uma tentação Não me lute, nem me tenta E sabes que quando tu chegas Teu corpo me deixa sem jeito Ayo é mamar riso maroto Teu olhar suculento me deixa sem teto Ayo é teu corpo, tá a causa pânico Tá a causa pânico Teu corpo, tá a causa pânico Tá a causa pânico Vou-me embora na minha mãe 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 Baby, sabes que quando tu chegas Teu corpo me deixa sem jeito Ayo é mamar riso maroto Teu olhar suculento me deixa sem teto Ayo é teu corpo, tá a causa pânico Tá a causa pânico Teu corpo, tá a causa pânico Tá a causa pânico FDASETI PRO FDASETI PRO